I'm in Miami, bitch Uma lista de bandidas, não sei com qual hoje eu saio Um estilo de vida quase sempre copiado Uma mansão gigante, com vista de frente ao mar O que era impressionante, hoje vim a conquistar Foi cena de novela, quando eu passei na quebrada A porte amarela, a cena toda roubava E o olhar das gatas, adivinha foi em quem? Não sei se foi em mim ou nas minhas notas De sem pagar, mal pau quando nós passa Fica de queixo caído, pro pessoal me alastra Diz que já foi meu amigo e me chama de mau exemplo Prefiro nem comentar Vai perguntar pra sua filha com quem ela quer casar É maluqueiro, má A treminte é nossa hora É em mim que elas gama Pede mais e depois volta Confundindo a mente dela Roubando até o coração Inexistível pra donzela Somos uma tentação Nós tá tirando Onda com várias naves na pista Nós tá forgando Bem mais do que você imagina Tá tipo shake Levando a vida Só com as mais lindas Sem Miami Beach Gastando a reveria Nós tá tirando Onda com várias naves na pista Nós tá forgando Bem mais do que você imagina Tá tipo shake Turtindo a vida Só com as mais lindas Em Miami Beach Gastando a reveria É uma lista de bandidas Não sei com qual hoje eu saio Um estilo de vida Quase sempre copiado Uma mansão gigante Com vista de frente ao mar O que era impressionante Hoje vim a conquistar Foi cena de novela Quando eu passei na quebrada A porte amarela A cena toda roubava E o olho das gatas Adivinha foi em quem? Não sei se foi em mim Ou nas minhas notas De sem pagar Mal pau quando nós passa Fica de queixo caído Pro pessoal me alastra Diz que já foi meu amigo E me chamar de mau exemplo Prefiro nem comentar Vai perguntar pra sua filha Com quem ela quer casar É maluqueiro e mara 4 e 20 é nossa hora É em mim que elas gama Quer demais e depois volta Confundindo a mente delas Roubando teu coração Inresistível pra donzelas Somos uma tentação Nós tô tirando Anda com várias naves Na pista nós tá forgando Nem mais do que você imagina Tá tipo shake Levando a vida Só com as mais lindas Em Miami Beach Gastando a reveria Nós tô tirando Anda com várias naves Na pista nós tá forgando Nem mais do que você imagina Tá tipo shake Curtindo a vida Só com as mais lindas Em Miami Beach Gastando a reveria Esse rolo aqui tá seguro E aí você pode crer Que complica em estrelas Poder lançar funk e SP E...